Vamos dançar o bimbo Vamos lá, mexendo pra cá, mexendo pra lá Bota o bracinho pro alto, vamos balançar É o bimbo Direita, esquerda, embaixo, em cima Vamos mexendo, mexendo, rodando, mexendo, rodando Vamos lá, vamos lá Tá gostoso, tá que tá gostoso Vamos nessa, gente Yeah, essa é o bimbo É o bimbo Mexendo assim, dançando assim Tá gostoso, tá que tá gostoso Vamos nessa, gente Yeah, essa é o bimbo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É o bimbo É o bimbo É o bimbo Dança Balança Balança A festa É o bimbo Dança É o bimbo 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 Festa, festa É o que eu vou Vamos lá, agora Mexendo, baixando Vai, vai, vai É agora, vamos nessa Abaixando, abaixando, abaixando Bimbo Bimbo, bimbo Bimbo, bimbo Bimbo, bimbo Bimbo, bimbo Aí, gente, ó Vamos lá na praia tomar uma vinha de coco pra dançar o pingo Dançando o pingo, cantando o pingo O pingo é alegria Dançando o pingo, dançando o pingo Vamos lá Cantando o pingo, dançando o pingo O pingo é alegria É o pingo Dança Balança A festa É o fingo Dança Balança A festa É alegria É o fingo É o fingo Obrigado.